Olá pessoal, vou começar aqui falando uma coisa que me deixou puto, é que eu não uso too many itens, olha que coisa, eu não uso mesmo, sério mesmo, eu te juro, eu não uso, eu te juro, aí tipo, eu não pego, só em casos extremamente importantes como tiver morrendo por causa de pouca vida e etc, e agora a pouco eu tava matando, eu fiquei dois dias fora, e eu peguei bastante coisa aqui, eu peguei steaks, leather, slime ball, por causa lá da que, do vídeo passado até que eu falei que eu ia visitar certas coisinhas nos meus mundos, um frango assado, 3 frango assados, 3 carnes de porco, 2 teias de aranha, 13 árvores, 6 penas, 3 bomba, 2 flechas e tá, tá bom, e eu tô com 4 por cop e tá assando aqui, acabou de assar, agora eu tô com 6 e 35 steaks, eu vou levar os steaks e a carne de porco, e vou fazer uma armadura de leada, vou fazer aqui, não vai dar pra fazer muitas coisas, devia dar tempo pra terminar, dá pra terminar, mas não vai dar, então eu vou guardar, mas deu meio que quase a metade, é, foi a metade, pouquinho mais a metade, eu vou guardar isso aqui, aqui, não, eu tô com 10 cara, dá pra fazer, só vai ficar faltando agora uma parte, ou, ah, só vai ficar faltando uma parte, qual que é a parte, ah não, pronto, fiz minha armadurinha de leater, muito tenso, muito tenso, muito zica, tô com carne de zumbi e 51 steaks, eu vou deixar 13 comigo, e o resto fica aqui, deixa eu ver o que eu preciso, o que eu tô com aqui, tô aqui com, pá, diamante, iron, tá, isso aqui eu vou deixar, isso aqui, 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 isso aqui eu vou deixar, isso aqui, também, 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 isso aqui eu vou levar, aí eu também vou levar uma picarita, preciso levar um machadinho, vou pegar aqui, tô com falta, não dá nada, tô com falta aqui, tá faltando fazer uma picarita, uma picarita, não preciso, fazer um machado, e picarita não preciso também, e uma espada, também não, fazer dois machados, não, só isso aqui tá bom, vou levar só isso, lá, tá, eu não sei se eu vou explorar agora, opa, não sei se eu vou explorar, tá de noite, amanhã eu vou explorar, tá gente, então, até amanhã, voltei, vou beber uma carninha aqui, e vamos embora explorar, deixar uma machada aqui, e vou levar, picarinha, coisa, que eu não vou levar, eu vou levar meu flinde, também, ah, também, eu vou levar meus baldes, um balde, dois baldes, opa, porque eu vou levar, pra que que eu tô levando dois baldes, gente, pra, caso eu ache lava, lá, eu quero pegar lava, né, eu quero pegar lava, gente, pois é, então, vamos lá, opa, 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 então, eu vou tá pegando areia, ou vou deixar pra depois, não, vou deixar pra depois, e eu vou, eu não faço ideia, por onde começar, ah, sim, sim, minha cana de açúcar aqui, tá muito da hora, já colhi ela duas vezes, e replantei-la, e tá crescendo ali os bang, olha como é que já tá grande, eu plantei isso aqui ontem, galera, pois é, vou pegar aqui, bem, cana de açúcar, serve pra fazer bolo, tá, eu acho, bem, foi isso que me falaram, eu acho, não lembro direito, tá, vou deixar, só deixa eu plantar aqui, gente, mal, aí, pela coisa, pela culpa, só vou replantar aqui rapidinho, bem rápido, tá, gente, o que mais eu preciso cortar esses aqui, bem, tá, lucrando, isso aqui lucra, cada um que você planta é dois, cara, lucra muito, tá, vou deixar, eu deveria ter feito um baú, vou deixar os bugs ali, mas eu vou levar isso aqui comigo, então, vamos lá, eu vou, eu vou, não sei porque eu tô levando, trouxe, eu não sei porque eu trouxe machadinho, eu quero ver, achar uma coisa aqui pra gente explorar, explorar isso aqui mesmo, achei um bagulho aqui, gente, vou começar a explorar aqui, é que eu, eu vi aqui, pra ver, porque eu não quero ficar cavando aqui, não achar nada, tá, gente, pra, porque senão o vídeo fica muito chatinho, meu, eu vou cavar aqui, quando eu, acabar aqui, eu mostro pra vocês, como, aqui eu achei, achei carvão, bem, gente, pegando carvãozinho aqui, ali embaixo tem um buraco, pois é, um buraco, e eu não trouxe, só um minuto, gente, eu vou pegar madeira, eu vou pegar madeira, é, vou pegar madeira, porque eu tô sem palito, tô sem palito, é, tô sem palito, pra fazer a tocha, vou pegar muita madeira aqui, vai, vai, filho, tá bom, tá bom nada, vou pegar mais aqui, gente, tô indo rápido aqui, tá, tá, chega, gente, então, bora lá explorar, eu fiz isso aqui rapidinho, até, gente, pro vídeo não demorar, tá, tem nada aqui, né, tá, bora lá, então, tô com medo de cair aqui, tem um esqueleto aqui, como eu sei, se liga aí, só deixa eu fazer isso aqui, vou guardar um pouco, pra fazer, crafting table, porque eu sei que eu vou usar, né, legal, fiz 64, melhor, tem, vai ter um esqueleto aqui, gente, ó, achei aqui, tá aqui embaixo, desgraçado, eu não sou, vai tomar toxado, morre, morre, diabo, aí, peguei ele, gente, é nice, tem três zumbis lá embaixo, vou por esse lado, por enquanto, pegar aqui, só uma, pegar uma, uma coisinha, então, vamos por aqui, por esse lado, acho que mais dá nada mesmo, eu acho, vai dar nada, tem carvão aqui, eu vou pegar carvão, essa picareta, eu esqueci de fazer ela, eu esqueci de fazer a outra, picareta, porque, o que, o que que acontece, essa picareta aqui é muito ruim, gente, bom, vou cortar o vídeo, vou, vou, vou ir lá em casa, fazer outra, mais duas picareta de ferro, e voltar aqui, voltei, gente, voltei lá, e guardei o negócio, esqueci de guardar a cana de açúcar, mas eu fiz a, iron, coisa aqui, a picareta de, ferro, vou deixar ele aceso, pra mim, saber que é pra esse lado, que eu tenho que, tinha que ter, eu queria instalar o mod, mas eu não consigo instalar o mod nesse, a picareta de ouro, ela demora mais pra cavar, as minérios importantes, por exemplo, ferro, ouro, diamante, demora muito pra cavar, mesma coisa que você tenta cavar o besodin, com a mão, ou, stone, com a mão, ai que susto, eu vi que o zumbi tava ali, gente, mas eu, pensei, ah, ele é lerdo, vai demorar um ano pra cavar, mas tipo, tocha, não, carvão ele é, ele é rápido, ó, carvão, ó, como vai, e essa picareta aqui, eu restarei um mod, que, opa, que, você coloca, faz ela com diamante, ouro e diamante, e ela, fica meio que, não quebra, entendeu, ó, pode ver que eu to quebrando várias coisas aqui com ela, e ela não tá quebrando, bem, gente, eu to com medo aqui de explorar, é tudo escuro, ah, esqueci, o youtube não, coisa, é muito escuro, né, os vídeos no youtube, se tiver muito escuro aí, aqui pra mim, preto aí pra vocês, vou continuar aqui por si, por baixo, ô mãe, que caramba, deixa eu matar isso aqui, ó, tomou duas batatas, deixa eu ver aqui, o que tem aqui por baixo, carvão só, vou pegar um carvão, ó, tô fazendo uma passagem aqui, pô, tá, tá, tá bom, quanto que eu fiz de carvão, 42, tá, chega já, aqui eu vou lá, vou descer, né, chega, 42, 50, tá, vou pegar aqui uma, tô louco, ouvi, a barulho de zumbi, vai, você é louco, filho, mexe comigo, tá, eu gosto de pegar muito ferro, eu sempre acho muito ferro também, e carvão que não falta em, em bagulho, em cavernas, bem gente, eu achei, no vídeo passado, eu falei, eu fui ver um bagulho da minha casa lá, né, eu achei, dois creepers, aí eu falei, putz, dois creepers, aí, quando eu, me dei por conta, eram três, e tinha um atrás de mim, aí ele explodiu, aí eu, morri mentalmente, que que aquilo ali, meu Deus, ah, aquele palhaço lá, que bosta, odeio esse tipo de monstro, mano, odeio, não, tipo de monstro não, quando, o cara junta, com a abelha, com a aranha, eu já explorei esse lugar, ah não, acabei de colocar a tocha ali, meu, vou fazer um, um bag aqui, pra ele cair, agora eu vou, tampar ele, troll master, troll master, estou certo, troll master, mano, também o cara lá, se fudeu, tá, vamos continuar aqui, pegar o ferro ali, opa, 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 vai cair o ferro aqui, não vai não, porque eu não vou deixar, porque o ferro é importante, tá, eu não sei se eu continuo, não, vou continuar, porque eu não quero ir pra baixo, mas nem fudendo, porque se eu for pra baixo, eu não volto, nunca mais, ah, eu explorei já essa área, vou ter que ir pra baixo, então bora, mais tarde eu vou fazer alguma coisa, pra mim ficar aqui, uma casinha, não sei, eu tô com muita stone, tô com pouco, tô com 35 de stone, eu vou cavar esse lugar aqui, inteirinho, cara, tô com pouco de stone, então eu vou acelerar o vídeo aqui, galera, bem, tá bom, chega, achei, ferro aqui, oito, pedra de ferro, é, eu achei mais de oito, eu achei muitas pedras de ferro, porque tinha duas aqui, tá, eu acho que já tá bom, né, já tá bom, vou, eu vou usar essa pedra pra fazer o caminho lá, por isso que eu peguei muitas, e eu sou um bobão, tá, aqui, vou colocar aqui, vou pegar esse carvão, tá bom, 64, mais 19, acho que já tá bom, vamos subir, subir, tem que subir, tem que descer, poxa, o que eu tô fazendo, meu Deus, vou voltar lá pro lugar que eu vim, qual mesmo, qualquer um dos dois, né, os dois dava, mesmo lugar, ô, diabo, tá, aqui achei, eu não vou voando pra lá, porque é muita sacanagem, então vou fazendo escadas, sim, 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 escadas, escadas, mas a minha escada é muito fácil,